Estamos aqui para registrar um poema chamado Uma Voz. Uma Voz Bem de longe uma voz que vem do fundo de um sistema imaginário solto na amplidão. Uma voz que chicoteia o silêncio no itinerário louco de solidão. Uma voz que se entrelaça ao pensamento desafoga os sussurros de quem já sofreu. Eu queria que essa voz fosse o tempo, para que o tempo de sorrir já fosse o meu. Eu já sinto o gosto doce dos banquetes que os deuses do prazer guardaram para mim. Mas já penso como se eu merecesse. Minha realidade é só gosto de capim. Cenas que nunca vivi, mares que não velejei, noites que já me perdi, das mulheres que beijei. Rasga o véu dos malabares, fecham-se os cabarés, fecham-se os sete mares depois de amarrarem os pés. A voz que ainda escuto só diz pra eu esperançar. Eu me calo e fico mudo, mas no fundo eu só quero gritar.